Fala pessoal, nessa aula a gente vai continuar nosso conteúdo sobre paginação e a gente vai falar um pouco sobre o problema que acontece aqui dentro do Promob em relação aos pisos, exatamente quando a gente quer tanto modelá-los como depois quando a gente vai utilizá-los para construir o nosso teto começa a ter diversos tipos de problemas quando você vai estar modelando um ambiente que não é totalmente linear, possui alguns tipos de curva, algum tipo de dente e vai ter alguns tipos de probleminhas então vamos agora para a nossa aula resolver e matar completamente todas as nossas dúvidas primeira coisa pessoal, vamos abrir o nosso editor de paredes você já sabe trabalhar com ele, aprendeu lá no básico e agora eu vou simplesmente modelar o ambiente sem nenhuma medida específica, eu quero só que você desenvolva mesmo aqui um certo dente, uma certa estrutura que não seja aí tão uniforme beleza? finalizei meu ambiente, vou dar um clique em concluir e observe aí como ele fica até aí tudo bem e se você clicar na opção de ajustar limite do piso observe o primeiro problema ele não vai fazer o perímetro exato da nossa edificação ele vai ficar fazendo aí, passando e agora o nosso segundo problema, se você vier aqui e clicar na opção de construir teto o teto também vem com o mesmo probleminha e aí Diego, como é que eu faço para resolver esse problema? como é que eu posso corrigir tanto o meu piso quanto o meu teto? ah rapaz e agora, quem poderá defender de quem? eu! o chapulho colorado! vamos comigo então primeira coisa, eu vou deletar o seu teto vou selecionar o meu piso e vou clicar com o botão direito na opção de edição de geometria no momento que eu faço isso o menu editor de geometria aparece para a gente e observe que ele mostra a estrutura original do seu piso e caso você arraste um vértice observe o problema que vai acontecer o seu piso vai ficar aí todo desorganizado então você precisa adicionar mais vértices dentro do seu projeto vem na opção de adicionar vértice dá um clique, dá um clique na sua linha dá um outro clique para eu adicionar dois vértices e depois vem com a setinha branca para você poder arrastá-los então vou pegar o primeiro vértice e vou posicionar onde eu desejo e o segundo vértice também feito isso, você já consegue finalizar a sua modelagem observe como foi fácil basta você adicionar o vértice e depois ir lá para a setinha branca que você já consegue reorganizar seu projeto dá um clique em ok automaticamente seu piso já foi pronto já está inserido e no momento que você escolheu a opção de construir teto o seu teto também será construído perfeitamente e na maior tranquilidade possível e aí, gostou? foi show de bola, não foi não? então deixa seu comentário aqui abaixo se você já passou por esse problema e se esse vídeo está lhe ajudando deixa seu comentário também aqui abaixo se você está gostando do curso se você não está gostando do curso o que é que você gostaria de aprender que você por acaso ainda não viu então, espero o comentário de vocês e vamos para a nossa próxima aula e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti